Quantas noites Para não complicar sua vida Quantas noites chorei por você Que zombaste dos carinhos meus Mas agora que tudo acabou Só me resta lhe dar o meu último adeus Adeus E que outro me faça feliz Quanto eu procurei fazer Adeus Nos caminhos que andares Não encontrarás outro como eu Adeus Adeus E que outro me faça feliz Quanto eu procurei fazer Adeus Nos caminhos que andares Não encontrarás Outro como eu Adeus 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 E que outro me faça feliz